Em Ré, que estaria aqui, 3, 4, 3, 4, 3, 4, ou você pode fazer assim, com double sops. Em Ré, que estaria aqui, ou aqui, 3, 4, 1, 3, 4, 1, pode fazer, 3, 4, 1, é legal dar essa ghost note aqui, 3, 4, 1. Em Ré, que estaria aqui, 3, 4 e 1. 3, 4 e 1. Em Ré, que está aqui, 3, 4 e 1. 3, 4 e 1. Olha a rolada aqui. Rola o dedo, não tira. Não dá essa levantada de dedo para pegar a próxima não. Rola o dedo.